Olá, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e não, eu não acredito que a Binance irá quebrar mas ao mesmo tempo eu penso que não só o mercado das criptomoedas e seus derivados como um todo vão sofrer um forte impacto como temos indícios de que a situação já está ficando bem feia então vem comigo para entender exatamente o que está acontecendo e qual a relação da Binance com tudo isso, bora lá Bom, desde já né, se inscreve aí, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante e o segundo link que estará na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo então caso você queira conhecê-lo, você não paga licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro então se você não tiver lucro, você não paga nada, se seu lucro inclusive da quinzena for abaixo do que você esperava é só você também não pagar que você não vai sofrer nenhum prejuízo em relação a isso então tendo divulgado o que eu preciso divulgar, vamos lá ao conteúdo Então meus amigos, tudo começou exatamente lá no dia 13 de fevereiro Então o mundo das criptomoedas foi abalado quando a Paxos Trust, a operadora da stablecoin BUSD anunciou que deixaria de emitir a BUSD para a Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo A decisão foi tomada depois que a SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos informou que iria processar a Paxos por violar as leis de proteção ao investidor Para quem não sabe, a BUSD é uma stablecoin que está atrelada ao dólar norte-americano e é uma das maiores do mercado das criptomoedas com uma capitalização acumulada até então de 136 bilhões de dólares No entanto, as notícias da SEC causaram aí um efeito dominó nas exchanges de criptomoedas com a Coinbase também suspendendo a negociação de BUSD que diga-se de passagem, a concorrente direta da Binance Então eles juntaram aí o útil ao agradável Bem, então como resultado, muitos investidores estão aí procurando por alternativas e uma stablecoin em particular acabou chamando a atenção aí do mercado a TrueUSD ou TUSD, que foi criada em 2018 pela Trust Token O TUSD tem priorizado auditorias em tempo real, proteções legais e transparência para os detentores de tokens Além disso, o fornecedor de stablecoin se associou a Shilink para implementar a tecnologia de prova de reservas do provedor Oracle garantindo a emissão controlada com verificação em tempo real on-chain das reservas off-chain Os investidores estão cada vez mais interessados aí no TUSD já que a capitalização de mercado da stablecoin aumentou 23%, isso só no último mês subindo de 947 milhões de dólares para 1,1 bilhões, tá? E essa ascensão levou aí o TUSD a ocupar o quinto lugar no mercado de stablecoins embora ainda tenha um longo caminho a percorrer antes de competir com o produto DAI que é o descentralizado da MakerDAO a quarta stablecoin com uma capitalização de mercado de cerca de 5 bilhões de dólares Bom, o TUSD está aí rapidamente ganhando popularidade com uma alternativa tecnicamente segura e transparente aí para o BUSD da Binance Claro que é necessário a gente apontar que não foi só o TUSD que teve crescimento Todas as outras stablecoins estão aí se aproveitando dessa queda que houve da stablecoin da Binance mas, diga-se de passagem, essa foi a que mais se aproveitou desse contexto foi a que mais cresceu Mas então, no fim das contas, Marcola, qual é a alternativa, né? O que você está fazendo? Ora bolas, meus amigos, eu faço o que eu sempre fiz e não vou mudar, não vou retroceder um milímetro O que eu tenho dito para vocês? Que a melhor opção é sempre a diversificação Então, se você está trabalhando com stablecoins você está nesse nicho a melhor opção é sempre você diversificar Claro que eu cheguei durante bastante tempo a utilizar apenas a BUSD da Binance e exclui totalmente a USDT que até então ainda é a principal stablecoin corrente aí no mercado por conta dos escândalos e tudo mais Então, a gente sabe que estamos em um período de caça às bruxas a qualquer hora pode estourar alguma coisa em qualquer estrutura, em qualquer corretora e o que está acontecendo em relação à Binance até o momento não foram apresentadas provas houveram acusações Então, posso chegar e falar aqui Fulano, ele roubou o dinheiro Beleza, você tem o print aí você tem uma filmagem você tem alguma coisa que comprove Ah, não, é minha palavra Então, pô, aí é mole, né? Eu chego lá só porque eu tenho alguma imunidade parlamentar uma imunidade política que é o caso do que aconteceu nesse momento quem fez acusações contra a Binance tem imunidade política e se for processar até você provar que focinho de porco não é tomada a coisa vai longe Então, sempre do meu ponto de vista a melhor alternativa que a gente tem é primeiro, né? Trabalhar com criptomoedas é óbvio que a descentralização é sempre melhor do que a centralização e a partir do momento que você está trabalhando com o stablecoin você já está na centralização novamente Então, se você for trabalhar com esse nicho com essa questão centralizada das stablecoins aí sim, a melhor opção, então, é você dividir é claro que a Binance já anunciou que ela está aí buscando alternativas agora então, para disponibilizar o BUSD só que a grande questão, né? o pulo do gato nessa situação aí é que por incrível que pareça a Binance, ela só sofre essa sanção diretamente nos Estados Unidos então, na pior das hipóteses vai rolar uma multa aí para a Binance ela vai interromper o uso de BUSD dentro do território norte-americano e vai lançar uma nova stablecoin uma nova BUSD ou então passa a trabalhar com outra mesmo e no resto do mundo a BUSD continua rodando e ela pode ainda lançar mais uma que o próprio Cisi falou, né? a gente pode então, já que o governo norte-americano está encrespando tanto a gente pode fazer uma espécie de cesta de criptoativos que era uma ideia lá do Mark Zuckerberg de 2017, 2018, 2019 quando começou com aquela história de Global Coin que depois foi tomando forma e virou a criptomoeda do Facebook e daí, de repente de repente, né? veio o governo norte-americano aí para lacrar para cima do Zuckerberg questionando-o acerca de assuntos totalmente aleatórios e que não tinham nada a ver em relação a isso o Zuckerberg foi lá e deu um pause generalizado deu um pause generalizado na história e o que ele fez no fim das contas a ideia final dele que não foi posta em prática mas eu penso que só está ali guardadinha na geladeira para no momento certo lançar é fazer uma espécie de criptomoeda aliás, cripto não porque vai ser centralizado mas fazer uma espécie de moeda que seja lastreada diretamente em uma cesta de ativos então você vai ter tudo junto, né? moeda japonesa moeda chinesa moeda russa só não vai meter real aí no meio que você me quebra, né? você pode até pôr dólar aí no meio você faz algum tipo de auditoria aí que seja aceitável diante do mercado e com isso você entrega um produto geralzão baseada nas moedas do mundo todo então, enquanto a gente sempre vê que uma moeda sobe um pouco mais a outra cai um pouco mais tecnicamente o lastro dessa moeda aliás, o valor dessa moeda poderia ser ainda mais estável do que as stablecoins lastreadas ou baseadas em dólar que temos atualmente mas é claro que isso daí é tudo um conjunto de suposições e uma outra coisa que é clara também é que a Binance está diante de um abacaxi gigantesco ela vai conseguir sair disso daí? eu acredito que sim mas ao mesmo tempo eu penso que a situação está um tanto difícil aí para essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo ela está perdendo dinheiro? sim! ela está perdendo muito dinheiro eu não acredito que vai quebrar mas ao mesmo tempo penso que a coisa está dificultando tá bom? então vamos embora deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente e até mais!